Estou aqui na Câmara faz 24 anos e nunca pensei de vir trabalhar com política. A gente está em Brasília desde 1962, eu vim para cá com 5 anos, e a gente sempre teve muito dividido o que era política, governo e o que era vida normal. Eu entrei para o trabalho de aviação, comecei com 17 anos, fiquei lá 24 anos, quando escutei que tinha um concurso na área de comunicação e eu tinha me formado como Relações Públicas. E comecei a estudar para poder fazer a prova para o concurso e comecei a me apaixonar por esse modo desoperante da política e ver a importância que tem a comunicação. E eu participei exatamente do início da formação dessa Secretaria de Comunicação aqui na Câmara dos Deputados e a visitação onde eu fui colocada a primeira vez, que eu fiz o concurso para isso, estava começando também. E a gente até tinha uma coisa engraçada, que nós sentávamos aqui no Salão Negro e o balcão do lado de lá era o Senado. E as pessoas disputavam o visitante que aparecia na porta, vem cá, vem cá que vai sair agora, não, você vai ser mais rápido que você for com a gente, depois você faz o Senado e tal. E era uma experiência estranha você ficar disputando esse visitante. Quando teve uma grande exposição de mapas que foi feita aqui no Salão Negro, resolveu-se fazer uma agenda única entre a Câmara e o Senado para as pessoas visitarem. e vimos que a partir dali podia-se fazer um trabalho conjunto. E aí virou a visitação do Congresso Nacional. Mas não era só essa a diferença, nós tínhamos também uma linha imaginária que a Câmara limpava de um lado e o Senado limpava do outro. E eram produtos diferentes que usavam, então o chão ficava diferente. E as pessoas observavam aquilo e vinham perguntar para a gente, por que isso, por que aquilo? Então esse trabalho de integração começou com a visitação e foi atingindo outros setores das casas. Hoje em dia o pessoal da limpeza conseguiu se integrar, o pessoal dos jardins conseguiu se integrar, tudo por conta do trabalho da visitação. A gente teve um programa que fez o Visite em Cena, que trazíamos artistas para cá para contar os fatos tanto históricos do Brasil como do Parlamento. E as pessoas saíam maravilhadas, né? E a outra coisa boa também do trabalho da visitação é você ter esse contato direto com a população. Então você vê como você está atingindo, como a sua informação está sendo recebida. E muitas vezes eles terminavam batendo palmas para a gente, falando Puxa, eu não pensava que fosse desse jeito. Puxa, eu não pensava que seria tão bom conhecer mais sobre o trabalho de vocês. E isso é reconfortante, né? Você sente missão cumprida. Detesto fake news. Acho que estou combatendo aqui. O trabalho é uma luta para você entregar a verdade para a população. É uma luta que é contínua. Também ajudei na implantação do Eco Câmara. Desde o começo eu trabalhei nisso. Nós fizemos um curso de pós-graduação de mobilização, comunicação estratégica. Ainda não existiam as redes sociais, então as redes eram formadas ainda em Excel para você poder estabelecer contato com todo mundo. E a partir daí veio a ideia de reciclagem de papel. Eu tinha um outro grupo na Câmara pensando também em uma forma de trabalhar melhor com o nosso lixo, né? E aí surgiu a ideia do Eco Câmara. E outros programas institucionais também que eu participei foram o Parlamento Jovem, que são 78 jovens que são selecionados no Brasil todo e vêm para cá passar uma semana experienciando a atividade parlamentar. A gente recebe eles com uma cabeça, um jeito, e eles saem transformados. Tem a criação do site Plenarinho, que é um xodó, todo mundo gosta muito. E começamos para atingir as crianças, depois vimos que era mais importante atingir os professores, ajudá-los a levar cidadania, né? Como aprender educação para a democracia mesmo. E outros programas que a gente apoia, como o Politeia, que é da UNB. A gente faz convênios também com outras academias. E só tenho a dizer muito obrigada por poder ter hoje, assim, essa tranquilidade no coração, que de uma forma ou de outra eu contribuí para melhorar o mundo. E principalmente o Brasil, né? Legenda Adriana Zanotto